Caros colegas, aqui é Lector do canal Ask Lector, bem-vindos, se é a primeira vez eu agradeço a inscrição. Se você já é assíduo no canal, marca aí no sininho, se você quiser e puder, para você receber as notificações, reta final de circuitos, estou resolvendo uma playlist e dentro dela análise de circuitos no domínio de Laplace, exercício 10, envolve resistor e indutor. Cuidado com a questão, ela é simples, mas os dados estão às vezes camoteados aí. Direto ao assunto. Um indutor de 3Rs carregado e... Um indutor de 3Rs carregado e entre seus terminais é conectado um resistor de 6 ohms. Está vendo? Sabendo-se que a tensão inicial é U de 0x é igual a Lxi de 0 mais igual a 3x10 igual a 30 volts. Determine a equação da corrente nessas condições. Aí o colega estudante olha e fala, putz, eu não entendi. Por onde eu começo? Bom, vamos olhar aqui. Você primeiro vai anotar o indutor. O símbolo do indutor para a gente é L é igual a 3N. Beleza? Está na unidade certinha. Seu resistor, 6 ohms. E a gente vai olhar aqui e vai entender que a tensão inicial vale 30 volts. U, 30 volts. Anote aí. E aqui ele tem uma coisa meio que realmente confunde. Esse X aqui, quando a gente vai para a teoria séria, ele não é um X, ele é um ponto aqui. L vezes I0 mais. O I0 mais é a minha corrente inicial. Se eu tenho tensão inicial, eu tenho que ter corrente inicial. Certo? Mesmo que a minha corrente inicial seja zero, que não é o caso. Então, imagina e considere que isso é o vezes mesmo. E é aqui que o pessoal estava travando. Eu não estava conseguindo fazer a questão. Três pessoas até me procuraram. Um abraço. Giovana até. Falei, eu não consigo. Está faltando dado. Na verdade, não está. Em vez de X, a gente já entendeu que é o ponto do vezes. Beleza? Se o U vale 30 e o meu L vale 3, L vale 3. O U vale 30, quanto que vale o meu I0? Bom, meu I0, para desse lado valer 30, o meu I0 só vai poder valer 10. Então, aqui eu já tenho o meu I0. Só igualei, ó. Aliás, comparei, né? U vale 30, o L vale 3 e o I0, que está multiplicando o L, vale 10. Então, a dificuldade, e eu entendo perfeitamente, foi esse X aí, o pessoal estava achando que tinha uma variável a mais. Aí não ia. Que faltava a variável X que eles estavam procurando. Não foi só a Giovana, não. Beleza. Como eu falei, sempre anotar. Meu U ou V, beleza, está aqui, 30 volts. Meu L, 3 ohms. Meu R, 6 ohms. Anotei tudo. E o meu I, eu volto a falar aqui, ó, como que eu tirei o I. De outra forma, até. Se o meu L vale 3, meu L vale 3. O meu U vale 30, 30 e 3. O U vale 30. O L vale 3, isola o I, 30, dividido por 3, dá 10. Unidade de I, corrente é ampere. Como é corrente inicial, a gente chama I de zero mais. Um esqueminha aqui pra gente só dar uma olhadinha como que eu desenharia esse circuito. Não colocaria essa fonte, mas colocaria em série aí o R e o L. O R é o resistor, o L é o indutor. Teria uma I de T em volta, passando aí em série nesses dois. Aqui eu colocaria o símbolo do aterramento. E vamos aqui, vamos. E aqui eu representaria assim. Se a minha corrente está vindo pra cá, colocaria aqui, ó, o U zero, 30 volts. Uma setinha aqui e sumiria com isso aqui. Ah, pode aparecer que eles peçam que desenhe? Pode, por que que não? Anotei os dados. O I zero a gente tem. A equação da corrente no tempo, ela é I zero. Tá vendo como que é importante? Vezes E elevado a menos T sobre Tau. Nessa lista eu resolvi um outro exercício que envolvia resistor e capacitor. Então, era uma fórmula pro Tau. Quando é indutor e resistor, a fórmula do Tau, que é essa constante aqui, ó, é L sobre R. Bom, vamos calcular o Tau, então, pra depois chegar na corrente. Tau é L sobre R. O L vale 3. O R vale 6. Bom, simplifico, né, divido por 3 aqui, vai dar 1, divido por 3 aqui, vai dar 2. Deixo o meio. Ah, eu quero pôr 0,5. Aí, não tem problema, pode pôr 0,5. Você vai ver por que que eu coloquei o meio. Então, no lugar do Tau, eu vou substituir o meio aqui. E o meu I₀ mais, o I₀ inicial, a gente já viu que é, calculadinho aqui, 10. Então, meu I de T vai ser 10, que multiplica menos T, que multiplica E elevado a menos T dividido por Tau. Vamos colocar isso no papel. No meu caso, na tela, você aconselha que faça no papel pra não perder o passo também. I de 0 é igual, é, I de T é I de 0, que multiplica E, menos T sobre Tau. O I de 0 eu tenho, vale 10. O menos T tá aqui, e o Tau vale 1,5. Aqui é o outro erro que tava acontecendo. Eu tenho uma fração aqui, que é menos T, dividido por 1. Dividido por 1. Uma fração, dividido por outra, conservo a fração de cima, que é menos T sobre 1. E multiplico pelo inverso da de baixo. O inverso de meio é 2. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 1, que tava aqui, deu 2. Tá feita aí a questão. Acho que deu agora pra sanar aí a dúvida de onde eu tirei o I de 0. E da digitação lá. A corrente é sempre dado em ampere, aí você procura nas soluções propostas, e essa aí vai ser a certa. Eu agradeço as inscrições, e eu tenho outras playlists, é sempre bom falar. O pessoal que tá estudando estrutura de dados, da playlist 3 à playlist 6, totalmente resolvido. E na de circuitos, eu tenho algumas resoluções de prova. Agradeço os inscritos, vamos embora.